Eu queria só ter uma pergunta um pouco mais geral, assim, para pensar o seguinte, quando a gente tem acesso a dados públicos, principalmente dados um pouco maiores, dados numéricos, acaba sendo um investimento grande de alguém para tabular esses dados, para fazer que eles fiquem um milhão de prodígios. E acaba que isso é feito por organizações, fundações, organizações de estados civis, que têm dinheiro para pagar esse tipo de dinheiro. Aí, minha dúvida é assim, será que a gente também está transferindo um pouco o que seria a pública e que seria a dever do Estado para organizações privadas que têm interesses locais, quando criam um portal, por exemplo, com todos os dados do Censo. Eu queria que eu falasse um pouquinho sobre isso, sobre o acesso à informação versus quem tem dinheiro suficiente para transformar isso entre essa informação e dados. o acesso à informação versus o acesso à informação versus o acesso à informação versus o acesso à informação. Então, eu tinha isso em mente quando eu falava sobre aquela matriz liberal e algumas distorções que isso na democracia gera hoje, que é uma desconfiança do Estado, uma diminuição do Estado, do papel do Estado nessa ideia de produção de informação, tratamento, análise, e uma supervalorização dos atores privados, que têm a inovação, que têm a condição, por mais bem intencionados que estejam, vai ser um intermediário, vai ser uma interpretação. Então, isso não é um ponto pacífico nos governos, no entendimento dos governos, porque até tem pessoas de posição mais liberal, pessoas de posição que defendem, dentro do Estado, uma diminuição do Estado, e tem pessoas que querem fortalecer o papel do Estado. E eu sou uma das pessoas que acham que o Estado tem sim um papel muito forte de, de novo, divulgar dados abertos, mas também produzir análises e interpretações e oferecer plataformas de consulta desses dados para facilitar, porque é uma visão pública. Sempre vai ter gente que vai dizer, mas aí o Estado vai distorcer, vai fazer propaganda, vai... Tudo bem, eu acho que é um risco, mas uma vez que você tem lá os dados brutos, outras organizações vão poder contestar, vão poder oferecer interpretações diferentes, né? Você teve aquele caso do IPEA, que divulgou o estudo lá sobre violência contra a mulher, e aí errou um dado. Qual que foi a resposta para isso? Foi divulgar os dados brutos, né? Para que outras pessoas pudessem fazer o trabalho e contestar e tal. Mas alguém vai falar que o IPEA não é importante? O IPEA é super importante, né? Ter uma IPEA, uma INDEP, no caso da educação, para trabalhar os dados, para fazer uma interpretação, oferecer a visão do Estado, né? Porque o Estado tem que ter a visão do interesse público. Então, isso, eu sou defensora disso, eu acho que o Estado tem esse papel muito forte, sim. E quando não faz isso, tá reforçando a desigualdade, tá reforçando os bloqueios de acesso à informação, que já existem desde sempre. Então, quando ele se fala só em dados abertos, só, né? Aí, eu acho que ele tá reforçando a desigualdade. Se ele tá falando de dados abertos, ele tá falando, e tá também tentando produzir com esses dados, eu acho que ele tá fazendo o papel dele. Eu achei mais uma pergunta, assim, eu acho que não, como você falou, né? Pra formular um bom pedido de informação, no sentido de que você vai ser, de fato, cumprindo, vai ouvir até a resposta que você tá buscando. Você tem, enfim, tem que ir exercitando um pouco isso e quebrando um pouco a cara também, né? Mas, se você pudesse, talvez, tomar alguns cuidados importantes, algumas coisas, acho que pode ser interessante como a gente não vai exatamente fazer esse exercício, né? Pelo menos, ter esse cuidado, então, não sei se você acha que é possível. Tem, inclusive, pra sua oficina de ontem, depois, a gente tem que sistematizar algumas dessas. Aí, tem 10 dicas pra fazer um pouco de informação. Bem comentado. A gente já convidou. Então, tem 10 dicas. A gente tá produzindo um folhetinho, mas eu já posso passar também por e-mail pra vocês, né? Vou tentar lembrar algumas, mas tem algumas que são, acho que pelo menos 4 delas, que seguem muito o lead do jornalismo. Não sei se todo mundo conhece, né? É o quê, quem, quando, como, onde, por quê, né? É, 5 dessas... Então, o quê que você quer pedir? Então, você tem que saber quanto preciso na sua situação. Geralmente, quando você faz a pergunta, bom, eu tenho uma demanda, eu quero saber isso. Aí, você começa a tentar entender quem tá do outro lado. O que que vai entender numa questão? O que que eu quero receber de resposta? Quando você faz esses exercícios, o que que eu quero receber de resposta, você formula a questão melhor. Não, se eu perguntar isso, ele pode responder de jeito mais geral. Por exemplo, eu quero saber sobre a existência de conselhos de escola na cidade de São Paulo. Eu quero saber sobre a existência de conselhos? Eu falo assim, existe. Eu quero saber quantas escolas tem conselhos? Se você fizer isso no pedido de informação, você não pode ter esse diálogo, porque você tem todo um sistema, todas as pessoas que tem um procedimento e tal. Então, você não pode falar assim, ah, não, na verdade eu queria saber tal coisa. Você vai ter que fazer o pedido de novo, contar um novo prazo, você não pode fazer isso com um recurso. O recurso é só se eles não responderem que você se perguntar. E se você não ficou satisfeito com a resposta, porque não era isso que você tinha perguntado, enfim. Agora, se você errou na pergunta, você vai ter que fazer a pergunta de novo. Então, o que? O quando? Em que período? É muito comum as pessoas pedirem, eu quero saber sobre o orçamento da área de educação. Então, tá. E aí você não fala de nenhum período que você quer e nem se você quer por período, por exemplo. Eu quero saber o... já fiz esse erro em perguntas também. Eu quero saber o orçamento de um programa X de 2010 a 2014. Aí eles mandam lá o valor total. Não, mas eu queria saber... eu queria ver evolução, eu queria ver corando, né? Você não especificou. Então, faz de novo o pedido. Então, é legal o quanto você especificar também se você quer por... O como. Aí entra um pouco do que o Célio tava falando, né? Que é... É... Eu quero em formato eletrônico, eu quero em planilha. Não me mande um PDF, pelo amor de Deus. Pode dizer isso no... Porque, às vezes, eles fazem uma tabela e transformam em PDF e depois você não consegue fazer nada com aquilo. Então, o como, a lei de acesso não fala em dados abertos. Você pode solicitar uma planilha eletrônica e tal. É... Quem. O quem é difícil, porque você tem que saber pra quem você vai fazer a pedida. É... Às vezes, você não sabe quem é responsável por determinada política. Ontem, naquela oficina, tinha um monte de gente falando assim... Olha, eu moro no Jardim Pantanal. Ali tem... É... Obra Federal. Tem obra do Estado. Tem obra municipal. É... Às vezes, os três juntos. Às vezes, a Caixa Econômica. Pra quem que eu vou fazer esse pedido? É difícil mesmo. Mas, assim... Alguém tem que ter a informação. Se você já souber, né? É melhor. Porque aí não vai ter o trabalho de você... O prazo não vai recomeçar. Então, você começa... Você faz o pedido. Se você fez o pedido pra pessoa errada, tem um mecanismo de reencaminhar toda a mesma... Mesma esfera. Então, uma secretaria pra outra, você vai ser informado de que tá sendo encaminhado. Agora, se é um município pro Estado, isso não acontece. O que as pessoas têm que falar é... Isso é uma informação que tá com o Estado. Vai procurar um Estado. Pelo menos isso, né? Mas... Mas não tem... Não tem um sistema integrado. Seria legal se tivesse... Né? Um sistema pra... Fazer com isso. Mas não existe isso ainda. Porque depois que só nos andinges... Eu respond$1. two ouíte di하고... Se tue... Kô? Tire, se tivesse o dine, Eu arrumou meu final, dito... Tire, se tivesse muito восп бум, Legenda Adriana Zanotto